E aí pessoal, nós terminamos o Mundo 9 e abrimos aqui o Amazon. Agora eu vou mostrar aqui para vocês o Amazon. Bom, primeiramente nós temos esses cartões de acesso. Aqui na lojinha tem minhas coisinhas, que são as pedrinhas de esperter, os heróis, o que é muito bom para acelerar aí na bolsa dos soldados. Para mim é o que mais vale a pena aqui, essas pedrinhas, vou comprar toda vez isso aqui, pedra dos super caras digitais. Então vamos lá ver. Então aqui, a gente vai começar no andar 1. Aqui seria, tipo, se você terminar no andar, no sexto andar, você pode começar três andares abaixo. De novo. Aqui é, tipo, um tabuleiro. A gente vai começar aqui. A gente não vai pegar nenhum aqui de comprar, porque a gente não tem moeda nenhuma. Então vamos pegar o máximo possível dos vermelhos, que é onde a gente vai conseguir alguns artefatos para ajudar a gente. Nossa. Tchau, tchau. E aqui é a tampa de rafa, um nome bem estranho, mamãe. O vermelho é os bichinhos, ele é um pouquinho mais difícil, mas ele é de dar artefato. Vou mostrar aqui. O vermelho é os bichinhos, ele é um pouquinho mais difícil. Vamos. Aqui. Aqui a gente tem o de grau alto, o de grau baixo, o de grau baixo. Esse aqui é muito importante. Cada moeda de prata vai aumentar a redução de dano em uma espécieza. Vou pro próximo vermelho. O de grau alto, o de grau alto, a gente vai usar o de grau baixo. Ai, eu vou pegar, o de grau. Então vamos pegar mais Eu vou pegar esse porque quanto mais moeda melhor para o outro Mas esse aqui também é muito Vou pegar a moeda Todos os artefatos vão ficar aqui na bolsinha E a gente só vai poder pegar O que é isso? Eu poderia pegar esse, mas não só funciona se você tiver minha nota 50 amulada, bem assim. Eu vou escolher esse canãozinho. Vamos indo. Eu vou escolher esse canãozinho. 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 Não tem nada que fazer. Eu acho que não tem nada que fazer. Tá lá no chute. Não vai muito apesar. Vamos pegar esse meu bicho. Ganhamos o dobro de moedinha ali. Vamos ao quarto do quarto. Agora nesse segundo andar a gente já pode passar nessas lojinhas, porque agora a gente já tem dinheiro pra comprar as coisas assim. Então o pessoal vai pro fim. A gente tem esse artefato aqui. Ele bomba com o outro de chamada Orelhas Direitas Solitárias. Eles dois é muito bom. Ele sozinho aqui não vai fazer nada sem o outro. Vou deixar ali. Esse monóculo lunar aqui. Ele comba com um vestidinho. se você tiver um vestido que dá 40% de HP e usar ele, aí ele ativa. É um vestido polêmico. Aí se você pegar esse vestido, você pode pegar vários desse monóculo aqui. e vai destacar os statuses. É muito bom. Eu adoro fazer isso. Bom, eu vou pegar... esse aqui. Já que a minha PT tá meio a meio, né? Vou botar que a distância eu tava do corpo não. Esse... Esse verde aqui. Esse botão verde, ele vai recuperar a vida dos seus personagens. Quando eu não tô precisando, eu vou passar de novo nesse. Vou ver se mostra mais algum artefato. Interessante. Vamos. Aí você vai. Vou pegar o... Depois eu acho que eu vou passar nude. Acho que não vai dar. Não vou ter. Ah, então. Não vai dar pra mim mostrar ele. Esses aqui que tem um ponto de interrogação. Então, eles pra mim é tentar a sorte. Eu gosto de evitar eles. Porque as vezes você pode perder... os artefatos da sua... da sua... da sua... sacola. Ou você pode... ganhar um artefato. Ou... que foi amaldiçoado, né? Que vai dar debuff pra você. E aí eu acho meio ruim. Que as vezes ele pega um artefato que você... que é muito. Que fique na sua sacola. E aí eu não gosto muito. Aqui vai ser... tipo... você vai encontrar... alguma situação. E aí você vai ter três escolhas. Aí dependendo do que você escolher. Acontece alguma coisa. As vezes é inevitável. Que alguma coisa ruim aconteça. É isso que eu não gosto muito de passar. Mas as vezes... você pode pegar um artefato muito bom. Tipo... aquele vestidinho. As vezes dá pra pegar... nesse negócio aqui. Falta de tanto. Aqui como você pode ver... é uns 50 minutos pra regenerar esse cartão. Então dá pra você fazer... e esperar bastante tempo. Tá. Se você clicar aqui na conclusão... você termina... a rodada... e começa... pode começar de novo. Você pode ficar... fazendo quantas vezes que for. Aqui é... Vou mostrar... a solicitação de créditos. Aqui o de então... essa aqui funciona pessoal. Pra herói raro... você pode solicitar 10. Pra herói único... pra herói. Tem que ajudar. Tem que ajudar. Tem que ajudar o pai. Pronto. O que eu tô precisando? Precisando. Vamos aqui no... na elevação orbital... que eu não tinha mostrado... no outro vídeo. Então aqui... é igual... praticamente nunca amazônia. Mas você não vai gastar... nada. Um cafezinho... nada. tem que ajudar. E aí... tipo... você vai subindo... e o nível dos... caro... No outro duvetão. Nascido com pizza. Tem que ajudar... Te limação ali... eu fui착! Ele... A CIDADE NO BRASIL Muita gente parada Kinder. 524. 25 estilos mais ou menos. Bastante Bet, bastante Mio. E a princesa é claro. Ótima. Eu acho que não dá pra mim. Não dá nada. Uma tanta de grava. Ah, pô. Aqui. Tem que fazer o resto. E é isso. É depois, gente.